Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta com mais vídeo para o canal. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativa o sininho de notificação e não esquece de compartilhar. É simples, é fácil e é rápido. E você me ajuda bastante para trazer cada vez mais conteúdo gratuito para vocês, ok? Então já fica o meu salve, meu grande abraço a todos os inscritos. E o que eu estou trazendo hoje é a versão do Minecraft, recém-lançada nessa última semana. É o 1.13.0.15 Beta Original. Então já dá para você fazer o download, instalar no seu aparelho e testar 100% desse conteúdo totalmente gratuito, ok? Espero que vocês gostem bastante, curtam igual eu curti. Ela vem com bastante atualização, vem com bastante pacote novo, correção de bug, bastante coisa bem simplificada para rodar 100% no seu aparelho, ok? Ela tem bastante coisa na loja, no Marketplace, então aparência, mundo, pacote de texto, combinação. Então escolhe o que mais achar aí, o que você mais gosta, vê se vai conectar no servidor utilizando aí no seu aparelho. E você pode ver que ela libera aqui para você os servidores online. Por ser uma versão beta, faz o teste no seu aparelho para ver se vai rodar 100%, ok? Eu já testei a versão modo online, offline também, e aqui para mim rodou normal. Então faz o download e testa no seu aparelho. Deixa o comentário abaixo se funcionou 100% ou não. Para mim aqui foi tudo ok. Espero que vocês curtam aí a versão, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E com isso eu estou trazendo toda semana conteúdo gratuito para vocês, ok? Que esse que é o foco do canal aqui. Para você fazer o download é bem simples, é bem fácil e é bem rápido. Abaixo do vídeo aqui vai ter um link com direcionamento. Você vai clicar nesse link e automaticamente você cai no meu site. Clicou no link você vai cair nesse site aqui. Caião Games, a sua diversão é o que importa. E aqui você vai ter uma variedade enorme de jogos para fazer o download e instalar no seu aparelho. Entre Hellgang, Super Minecraft, Shadow Fight, entre muitos outros jogos, emuladores. Então escolhe o que você mais gosta, o tipo de jogo. Instala no seu aparelho, deixe seu comentário. Compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso site com seus amigos e colegas. Para eles também aproveitar todo o conteúdo gratuito, ok? Então fica o meu grande abraço aqui. Meu salve a todos os inscritos, ao pessoal que deixa o comentário aí no nosso site e no nosso canal também. Então meu grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!